Cinquenta, gravando. É a força da mulher, é a voz do povo na mulher, é a guerreira pra o que der e vier. Do povo de vida sofrida, é a mais querida. Não teme ameaça, não foge da briga. Nossa voz, ela é a força da mulher, é a voz do povo na mulher, é a guerreira pra o que der e vier. É do congresso a porta-voz destemida, dos moralistas de cueca, é a mais temida. Se o cara é safado, mesquinho, lacaio, com meia palavra, ela o joga na lona. A super, super Melquiona, super, super Melquiona, é a Fernanda Melquiona. A super, super Melquiona, a deputada Melquiona. Nossa voz, nossa voz, é a voz do povo na mulher. Querida, guerreira pra o que der e vier. Tamo junto.